Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda. Hoje vamos fazer o unboxing e primeiras impressões de mais uma caixa de som da marca Kimisso. Dessa vez o modelo KMS1, galera. Recentemente eu fiz o unboxing e primeiras impressões da Kimisso KMS2, que é este modelo aqui. E galera, fiquei muito surpreso, pois ela tem um acabamento muito legal, é uma qualidade sonora, pelo que mostrou, muito bacana também. E ela tem várias funções, galera. E tudo isso por um preço muito acessível. Por menos de R$200, você consegue encontrar. E agora resolvi trazer este daqui, que é o KMS01. E um tempo atrás também eu fiz a análise de outro modelo da marca Kimisso. Então vamos conhecer mais uma caixa de som que tem um bom custo-benefício. E os outros modelos que eu fiz a análise, vou deixar os links na descrição para quem quiser estar conhecendo. A marca Kimisso, galera, tem vários modelos de caixas de som. São vários mesmo, galera, aí no mercado. E todos com preço muito acessível. Muitas pessoas compram as caixas de som da marca Kimisso por conta do preço, né? Que é muito atrativo. E muitas pessoas também estavam procurando, querendo saber sobre os outros modelos. Como o primeiro que eu fiz a análise há um tempo, alguns meses atrás, fez muito sucesso. E muitas pessoas pediram para estar trazendo mais modelos diferentes da marca. Então resolvi. E em breve quero trazer mais os outros modelos da marca, galera. Deixe nos comentários abaixo qual o modelo da marca Kimisso que você quer que eu faça análise. Que eu vou em busca e assim que eu tiver a oportunidade, estarei fazendo a análise deste modelo que você pedir. Ok? Galera, vamos falar aqui as principais especificações técnicas deste modelo? Segundo a Kimisso, ele tem um Bluetooth 5.0. Olha só que legal, galera. Aqui tem tudo bem explicado. Isso aí é legal. Tem gente que gosta de ver todas as especificações técnicas. Tudo bem detalhado. Para a pessoa conhecer tudo que a caixa de som tem a oferecer, né? Segundo a Kimisso, ela tem o som estéreo. São dois altos falantes. Temos aqui a frequência de resposta de 20HZ por 20KHZ. E segundo a Kimisso, ela tem a conexão, galera, de até 15 metros. Normalmente é até 10 metros. Mas a Kimisso fala que ela tem a conexão de até 15 metros. Em breve eu vou fazer esse teste para ver se realmente tem. Pois eu sempre faço essa análise no teste de áudio e ver se tem um alcance de 10 metros. Mas essa aqui é 15. Em breve eu farei esse teste. Segundo a Kimisso, ela tem a bateria de 1500 mAh. Ela tem o tipo de recarregamento da bateria micro USB 5V. O tempo dela tocando, galera, que a Kimisso fala que é até 4 horas. Agora isso aqui eu não sei se é em 50% ou 100% do volume. Em breve eu vou fazer o teste no review e trazer mais detalhado para vocês. Segundo a Kimisso, para recarregar a bateria de 0 a 100 vai entre 2 e 3 horas. Ela tem as seguintes entradas, galera, e conexões USB, cartão de memória, Bluetooth, rádio FM e auxiliar. No modelo anterior que é o KMS02, KMS2, tem essas mesmas funções aqui. E eu achei que ela não tinha entrada para microfone, entrada P10. Vamos ver se essa daqui tem, mas aqui não está falando na caixa. Aqui temos dentro da caixa, galera, dentro da embalagem, uma caixa de som, um cabo para recarregamento da bateria e um cabo auxiliar. Ela tem as seguintes medidas, galera. Ela tem aqui, ó, o 32 cm de comprimento e 12,4 cm de altura. E o peso da caixa de som é de 1,120 kg. Falando aí em todas as especificações, vou aproximar aqui para vocês verem aí, ó, qual que é o modelo. Vamos tirar da caixa, galera? A caixa aí é até de boa qualidade também, galera. Vem a alça de transporte, caso queira levar ela dentro da embalagem, né? E aqui temos a caixa, galera. Dentro aqui vem um cabo auxiliar P2, como falou. E aqui temos o cabo de recarregamento da bateria no tipo micro USB. E do outro lado você coloca na fonte para você estar recarregando a bateria. Vem bem embalado, como vocês viram, com isopor. E aqui o plástico para proteger e contra a poeira, né? E aqui temos a Kimisso KMS1, galera. Parece que é da mesma forma. Olha só que acabamento até legal, galera. Muito show. Essa daqui já é um preto, não é o preto piano, né? O outro modelo é o preto piano. Esse aqui é um preto mais fosco. Deixa eu tirar o plástico aqui. Essa daqui também tem, galera. Olha aqui. O display para você ver e acompanhar as funções que você está utilizando, de rádio FM, cartão de memória, USB, enfim. Você consegue acompanhar. Tem pessoas que cobram das caixinhas de som falando que, ó, nessa caixinha só faltou um display para a gente estar acompanhando a função que está utilizando. Tem pessoas que gostam. E essa daqui, galera, olha só. Um preço bacana e ainda vem display. Vamos dar uma voltinha. Aqui na parte da frente, nos altos falantes, temos aqui essa proteção em grade, né? Provavelmente também tem as luzes de LED que enfeita aqui os altos falantes. Temos aqui a marca Kimisso, aqui na frente. Vamos dar uma voltinha. Ah, na parte de cima temos os botões de comando. Não é emborrachado, é em plástico. Mas assim que você toca, olha lá. Você consegue escutar aí, faz um aviso sonoro. Temos a alça de transporte que facilita muito para você estar carregando a caixa de som, né? Na parte de trás, galera, olha só. Essa daqui também vem entrada para microfone P10. Então, galera, ela é completaça. Só faltou aí a conexão TWS para estar pareando com outro modelo. Mas aí também é querer demais. Um preço muito bacana, igual esse daqui, dessa caixa de som. E ter tantas funções. É, tá? Isso aqui é praticamente completa, galera. Então, aqui temos as entradas, algumas entradas, algumas funções. Os botões de comando que eu mostrei para vocês aqui na parte de cima. E nas laterais, galera. Temos aqui os radiadores passivos para ajudar nos graves. E na parte de baixo, temos aqui, ó, os pezinhos emborrachados para apoiar. Melhor ficar apoiado na superfície para ela não escorregar e não cair, galera. Muito show. Gostei também das primeiras impressões aqui deste modelo. Agora eu vou ligar ela, galera. Vamos torcer aqui para que venha um pouquinho de bateria. Veio com bateria. Legal. Tem essa voz aí que para alguns é um pouco irritante. Mas olha só que bonitinho, galera. Enfeito. Muito show. Não sei se tem como desligar essas luzes de LED, pois tem pessoas aí que não gostam. Mas no review eu trago mais detalhado aí para vocês. Muito show, galera. Vou fazer a conexão via Bluetooth e volto para fazer a demonstração de áudio para vocês em 50% do volume. Como de costume aqui do canal, eu mostro em 50% do volume no unbox Primeiras Impressões e no review eu trago ela em 100%. Por isso, primeiro eu gosto de colocar ela para carregar para depois eu fazer os testes com ela em 100% do volume. Já volto. Muito bem, pessoal. Caixa de som Kimisso conectada e curte o som aí e estará em 50% do volume. Se inscreva no canal. É, pessoal. E essa marca me surpreendendo cada vez mais. Galera, olha só. Na hora da batida aí dos graves da música, no teste que eu mostrei para vocês aí, as luzes de LED acompanhando as batidas, galera. Olha só que legal. Eu fico louco com essas coisas. Mas enfim, muito show, galera. Apresentou aqui em 50% do volume, uma boa qualidade sonora, por incrível que pareça. Várias funções, como vocês viram aí. A caixa de som tem display, tem entrada P10. Ela é completar, se trata para cartão de memória, Bluetooth, auxiliar, USB. Enfim, uma boa construção. Luzes de LED, enfim. E tudo isso por um preço muito acessível. Agora, por esses dias, vou fazer os testes com ela. Fazer o teste de bateria para ver qual é a duração que ela tem a oferecer. Se chega aí às 4 horas, como a Kimisso fala. Vou também fazer o teste de áudio, colocar várias músicas que tem muito grave, muito agudo, para ver se ela vai distorcer no volume máximo, enfim. E se vai entregar uma boa qualidade sonora. E também dar uma passada aí nos botões de comando, ver tudo que ela tem a oferecer. E trazer tudo bem detalhado no review. Fique ligado aí no canal Jeff Recomenda. Se você não é inscrito, aproveite, vai embaixo, se inscreva e ative o sininho de notificações para ser notificado todos os dias assim que eu postar um vídeo novo. Aqui sempre tem novidades, produtos diferentes. Procuro aí trazer para vocês os produtos que têm melhores custos-benefícios para vocês ficarem por dentro. Então, não perca tempo. Peço para vocês essa força e isso ajuda muito o canal. Deixa o like e se inscreva. Se você quer conhecer os outros modelos, os links estarão na descrição do vídeo. Te convido também a seguir o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Os links estarão nos comentários abaixo. Obrigado e até a próxima!